Gente, hoje vai ter um 3v3, que eu espero que vocês gostem bastante E se vocês gostarem, se inscrevam no canal e deixem o like, beleza? Roda a vinho E aí, galera do canal, tudo bem? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pode ir Ai, quase, foi quase Vem, vem, vem Olha o Renan, olha ele, olha ele Nossa, olha o Gui, olha o Gui, ele tá nervoso Caraca, que dupla Olha o Renan Olha o Gui, olha o Gui, olha o Gui, olha o Gui, nossa, quase Muralha, Marcelo, olha ele, nossa, olha esse passe, olha esse passe, olha ele, passe para o Renan, olha golaço, golaço Ai, visão de jogo do Rafael, olha ele, nossa, golaço, hat trick, olha ele, nossa, que passe, nossa, passe errado, passe errado, Renan, gol, 4 gols, nossa, Rafael limpou, interceptou, pegou o Gui, pegou o Gui na bancada, Marcelo, Marcelo, vem pegando, vem pegando, Ó, Ogui, 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 Nossa, limpou o B, limpou, golaço, golaço, ó, nossa, isolou, Nossa Ó que passe gênio Ah, boa Olha ele, olha ele Nossa, Gui interceptou Ó, Gui na bola, Gui na bola Olha ele, olha ele, nossa Ele é um gênio Nossa, tchau Ai, quase Pegou no Gui Ó, gênio Gênio Passar Ai, quase Passou, Gui, passou, Gui O Rafael Passou Nossa, passa o Rafael Ele vai passar pro Gui Intercepta, Bernardo, mas a bola vai pro Rafael Vai pro Gui Moça Moça Também Se não fosse o Marcelo De quem seria, de quem seria esse time Faz sentido Moça Barriga Ó, Bernardo Ó, Bernardo, vai no canal Moça Ai, quase Ai, quase Nossa Tchau, Bel Ele passando Moça Vai, vem Vai, vem Goleiro saiu Goleiro saiu Gool Primeiro tempo Como é que você tá sentindo o jogo? Goleada Tô sentindo bem E é bom que o nosso time Ó, Renan Passa o Renan Passa o Renan Passa o Renan Passa o Renan Ó, Renan Ó, Renan Ó, Renan Ó, Renan Ai, ai Passe errado E escanteio para o time deles Nossa Pegou Demorou muito, Bernardo Pega o Gui Pega o Gui na arrancada Pega o Gui na arrancada Deixa o que ninguém me mostra Olha ele Tô aqui errado Tô aqui errado Nossa Quase Ó, Rafael Rafael passou Tá caindo pra um lado Pega o Gui na arrancada Aqui, aqui Ó, Renan Jogada individual Pegou, Bernardo Pegou, Bernardo Neg Defende O Gui, O Gui Gol Seis a três O Gui perdeu a hora Descesa Olha ele, olha ele Gol livre Gol Ó, olha ele Falha Falha do Bernardo Boa, Fultu, Adi Nossa Nossa Passe Passe, o passe Feito Gol 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 Lá Do Rafael Você é louco? Que dupla Um minuto de acréscimo Vem 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 Vamos ganhar É Renan Vamos acabar Nossa Foi nada Não, foi nada Foi nada Foi bola Olha ele atrás Olha ele atrás Olha ele atrás Olha ele atrás É o Gui É o Gui na bola Na bola Na bola Último lapso Acabou O time deles Foi uma história justa, a Marcela Defendeu muito, bom jogo O Renan Absurdo Mas isso foi isso gente Falou